Pra saber o que é o amor O amor é a energia, é a luz que ilumina a alma É a força de dois corações que traz a paz e a calma Diferente da paixão, o amor é um sentimento Está acima da razão e do passar do tempo O nosso amor resiste a tudo O guerreiro da luz acredita, porque crê em milagres e eles começam a acontecer Porque tem certeza de que seu pensamento pode mudar a sua vida Sua vida começa a mudar, porque está certo de que irá encontrar o amor Este amor aparece, não existe nada além do amor É ele que mantém o mundo girando e as estrelas suspensas no céu E dentro de um sonho, quer dizer, essa esfera em volta dela é como se fosse um sonho Ela está sonhando em se tornar uma mulher Ela está naquela fase entre a adolescência e se transformar em uma mulher Esse é um trabalho afro-brasileiro É uma fantasia naturalmente Porque você aí vê uma infinidade de cores Uma infinidade de figuras humanas Agora eu vou conversar com esse artista simpaticíssimo aqui Adil Telles Conta pra mim, querido, como é que é esses laços com a escultura? Esse laço com a escultura é laços de amor E você pode reparar que o meu trabalho Representa um laço maternal Da Madonna e seu filho E é a importância desse seu programa, Laços de Amor De levar a arte aos corações Isso é que é importante para a nossa sociedade no momento atual Em que muito necessitamos de cultura, de arte, de poesia De toda a beleza que o ser humano possa colocar pra fora Quem faz arte é mais feliz? Realmente, muito mais feliz Agora eu vou conversar com essa artista plástica, linda Verônica Raical Seja bem-vinda, querida Obrigada Estou aqui muito feliz em estar participando do seu trabalho Que respira amor Já na sua presença Que é todo amor para os artistas E o amar não é olhar um para o outro E sim ambos na mesma direção E nós artistas, caminhando juntos Vamos fazer realmente esta cidade maravilhosa se tornar amor Brasil todo Brasil todo O que você mais gosta de fazer com a argila A nível de arte? Na realidade, a argila fala comigo Ela simplesmente, eu vou manuseando E ela vai aparecendo as peças De acordo com a vontade dela mesmo Ainda temos a vontade do forno Que mexe com o fogo Ainda temos a vontade da água Que é a secagem na peça E o ar também ajudando na secagem E alimentando o fogo, né? Então de acordo com o estudo Com todos esses elementos A gente consegue produzir uma cerâmica de alta temperatura, né? Jo, querida Seja bem-vinda ao nosso programa Conte-me pra mim Como é que esse trabalho maravilhoso Da artista plástica Jô Canale Obrigada, eu estou com muita alegria de estar aqui com você Poder falar também do meu trabalho Que é um trabalho que eu uso muito a cor E as cores vibrantes, alegres Como eu gosto de ser, né? Então todos os meus trabalhos têm realmente muita cor E eu gosto Qual é a tua cor preferida na pintura? São essas todas que você está vendo aqui Porque hoje eu estou apresentando um floral, né? Mas o que eu gosto mesmo é uma paisagem Com bastante luz e sombra E eu gosto dos veres Não sai daí Volto já já Lidador Sempre presente em todas as ocasiões Preparando cestas com muito charme Aniversários, recepções e agradecimentos Tudo isso para você Cestas a partir de R$ 83,00 Lidador Rua da Assembleia 65 533-4988 O editor da Literis Editora Arthur Rodrigues Ele vai nos contar dessa relação de amor Quase perfeita com os livros Olá, querido Seja bem-vindo ao nosso programa Lidê, é um prazer Estar aqui com você Uma pessoa que eu tenho toda admiração Que eu tive a alegria de há alguns anos Não vamos falar os anos Porque senão vão saber a nossa idade Isso não é legal Mas de lançar um trabalho teu De lançar o seu primeiro livro Que foi um sucesso de público e vendagem Então hoje estar aqui no teu programa Para mim é um prazer É uma vitória Eu divido essa vitória com você Por tudo que eu te conheço Por toda a tua batalha Então Esse amor que eu tenho pelos livros Eu sei que é o mesmo amor que você tem Começou há 18 anos Há 18 anos eu comecei um trabalho Dentro da literatura E é o que eu faço até hoje E a nossa editora A Literis Editora Se resume num trabalho Voltado para o novo autor O autor que quer mostrar o seu trabalho Pela primeira vez Busca um campo dentro da literatura brasileira Então hoje nós temos um espaço Voltado para esse novo autor Onde nós formamos mais de mil títulos publicados E mais de 5 mil autores Me diga uma coisa Como é conviver com os escritores? É muito bom Eu tenho aprendido muito Eu ensino pouco e aprendo bastante Porque são 18 anos nesse convívio E são mais de 5 mil autores Então eu tenho autor no Brasil inteiro Nos 27 estados Então são autores diferentes De cidades Estados diferentes Me diga uma coisa Esse livro que você lançou Que os anjos digam amém Conte-me como foi a experiência Dessa edição Com esse sucesso todo Conta para nós Quando eu fiz eu não esperava Nem tinha essa pretensão O livro começou a ser escrito em 88 E terminou em 95 Teve um pequeno hiato aí De alguns meses E quando eu o lancei em 95 Começou o sucesso Hoje o livro está na nona edição São 30 mil livros vendidos Mais ou menos Em todo o Brasil E tem um sucesso É um livro de companhia É um livro de cabeceira São 365 reflexões do Anjo da Guarda Que está sempre em voga E Anjo A gente, claro, acredita muito E a gente o tem Eu tenho o meu E é o Rafael E isso foi um sucesso Que me levou aí Por todos os lugares Eu particularmente não sou conhecido E nem tenho essa pretensão Porque o meu trabalho é de editor Antes de mais nada Mas o livro realmente tomou Um segmento E um sucesso muito grande Então hoje Esses 30 mil livros vendidos Em todo o país É um reflexo de um trabalho Que foi de muito sucesso Para encerrar a nossa entrevista Qual a mensagem que você deixaria Para esse quadro Que estamos estreando hoje Que é o quadro Arte e Cultura É o Arte e Cultura voltado para o amor Porque todo o teu trabalho Teus livros Tudo tinha um amor como centro Como era o desembocar Era um amor E como o amor É a mola mestra para tudo na vida Eu acho que a gente não pode Sem amor Eu acho que nada tem um resultado positivo Então eu acho que Antes da gente amar Eu acho que a gente associa O amor a tantas coisas boas E o livro Eu acho que é uma É uma boa forma De conviver com esse amor A literatura A boa literatura É o que a gente tenta fazer É o meu trabalho Enquanto editor Enquanto tu É o seu trabalho Enquanto escritora E apresentadora de TV Então tudo com resultado no amor Com o objetivo final amor E a literatura Eu acho que é o É o ingrediente O amor é tudo na vida Fundamentalmente Pra saber o que é o amor É preciso amar assim O amor que eu sinto por você É igual ao seu por mim O amor é energia É luz que ilumina a alma É a força de dois corações